Oi gente bonito do meu canal! Chegou o Natal! Então é Natal! O que você fez? E hoje gente, estamos aqui no U-Rossizote de Natal com nossas toquinhas, nossos casaquinhos e o nosso querido cavalito aqui, né? O nosso coco, que agora é o cavalo de fogo. E temos novidades, porque vocês já jogaram esse jogo e com certeza já viram, né gente? Temos um avião aqui, agora temos um avião, né? Um avião... não é avião, eu esqueci o nome desse caso. É avião, mas é de outro tipo diferente de avião. Temos três tipos novos de cavalos, né? Que temos o Claudio Zeyo, muito bonitinho, esse de flocos. E quiser me dar um... posso aceitar? Tô brincando, gente. Ok, mas tô aceitando, verdade. Do meu coração, do fundo do meu coração, eu aceito, tá gente? Temos o nosso querido Toki 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 Toki, sempre esses negócios de troca, né? De Natal, como sempre. Que você vem aqui no Larry, temos as nossas coisas de Natal, que vende, temos toquinhas, café, flocos, trenó, chifre de rena. Eu tô afim de comprar esse trenó, mas acho que esse trenó só fica na usa do cavalo. E coisas assim. Temos, a gente pode ganhar na troca, tá? Porque sempre tem uma troquinha, sabe? Porque eles gostam de dar troca, isso tudo é troca. Que os eventos mesmo, tudo que tá acontecendo, não tá acontecendo aqui nessa ilha. Sim, você pega esse avião e aperta aqui no Wesley Safadão. Aqui no Wesley Safadão. E a gente vai pra lá, para o nosso querido Ilha da Neve, que parece muito interessante. Eu gosto de comparar, porque os dois são jogos ótimos, tá gente? Então já deixa o like, se inscreva no canal pra me ajudar. Desculpa pela demora, gente. É que tava acontecendo tantas coisas que eu tive que resolver. E prova de final do ano, ainda vou fazer. E... Taralal, 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 entendeu? Entendeu? Não entendeu, então... Entenda. É o seguinte, gente. Temos essa casa-mansão. Temos a Gigi, que ela tá querendo mostrar alguma coisa, gente. E tá um travamento absurdo. Gente, sim, a Gigi e a Maria. A Maria? É Maria. É Mari. Ai, gente, desculpa. A Mari tá mostrando que agora temos esse... Limpador de neve, gente. Você vai comprar com tokens, tá? Com esses tokens aqui, ó. Aqui assim, mas esse negócio aqui. Eu não sei como o nome. Tok, toquinho, toquinho, tocão. Você vai limpar todos os negócios. Aí tem chance de ganhar... Outro token. Outro... Outra moeda de troca. Vamos chamar de moeda de troca, tá? Que você pode... Gente, tá paralisando agora, viu? Gente do céu. Que você pode comprar aqui, tá? Olha aqui, ele é 150. E é rapidinho. E só não vai menos de uns 20 minutos que eu entrei no jogo pra gravar. Que já tem 84. Então é bem rapidinho, tá? Aqui é só o velho do treinó. Desse negócio de limpar, né? E aqui o mapa é bem gigante, tá? Temos essa outra fogueira aqui. Ali tem alguns cavalos que podem aparecer. E aqui tem um estábulo, gente. Que aparece todos os cavalos do coisa. Mas não é pra comprar, tá? Só pra dizer que tem um estábulo pra jogar na cara da gente. Que a gente tem que se esforçar pra conseguir. Assim, eu não tô afim muito não de ir atrás de coisa, tá? De... Coisa. Porque aqui você vai precisar de ficar pegando madeira. Eu tô pegando aqui e com 1.700... 2.000 madeira, tá? Eu vou ajudar a menina aqui. Pra vocês conseguirem essas madeiras, é aqui no mapa, tá? Você pega o avião e só pode pegar madeira cortando essas árvores do mapa. Que os troncos caem dela. Porque às vezes os troncos não caem, às vezes os troncos caem. Aí fica esse negócio, ó. Não caiu. Aí aqui pode cair. É tipo aquele negócio da pinha, entendeu, gente? Às vezes... Então meu jogo tá paralisando muito. Aí você pega e arrasta. Eu achei massa porque arrasta. Mas é um de cada vez, se eu não me engano. Aí você coloca... E você... Eu ganhei uma fogueira. Sorteio. Eu ganhei uma fogueira. Não entendi muito bem. Mas vocês entenderam o que é pra fazer. Você pega e... Pega aqui. E o cavalo vai puxar. Você corta a madeira. Que eu roubei alguma coisa de vocês, meninas. Me desculpem. Que foi isso aqui, né? Acho que elas ganharam também. Porque eu tava ajudando. Aí você pega e coloca. Aí você fica ganhando esses floquinhos aqui, ó. O que é esse floco dourado que apareceu agora? Deixa eu achar ele aqui. Eu acho que é em recursos. Que mostra. Esses flocos dourados aqui. Golden e Snowfrocks. Ele é trocável. Que você pode trocar por... Que você dá... 150. Você trocar com... Eu acho que é com aquele homem lá. O velhinho. Eu vou lá pra ver com vocês. Que você... Coisar 150. Você vai poder ganhar um cavalo, tá? Um dos... E parece que é o Aurora. Que é o... O Andaluz. Se não for, eu estou super enganada. Me desculpem, gente. Coloquem aí nos comentários outras coisas que eu não sei. Que com certeza eu não vou falar muita coisa aqui. Que vocês não saibam. Porque eu entrei agora no jogo. Faz três dias que o jogo atualizou. E agora que eu vi. Então... Aí você vai coisando aqui, gente. E vai ganhando, tá? Você vai... Pega... Aí você... Ajunta... Se junta com um grupinho de amigas. E vai cortando as madeiras. E vai colocando ali. É... Tipo, todos os eventos você ganha... Um cavalo por determinada coisa, né? Então... Quem quiser... Quem quiser ganhar o seu lindo cavalo aqui nesse... Nesse coisa. Porque eu acho que esse mesmo, esse evento aqui... Eu não vou ganhar, não. Ou a preguiça de ficar cortando uma árvore direto, gente. Preguiça muito grande, preto. Preguiça muito grande. Oxi, eu passei de ir a d'arvore. Olha ali o... Eu já mostro aquele ali. O que ela disse aí. Ô, tronco. Ô, meu fio. Fica aqui em cima, tronco. Eita. Eita. Meu Deus do céu. O ruim de você jogar e gravar... No... No celular. É que é muito difícil de você fazer... As duas coisas ao mesmo tempo. Se concentrar em falar... E gravar, né, gente? Aí você vai trocando ali. E vai ficar ganhando, tá? Agora eu já dá pra eu comprar aquele negócio. Mas vai ficar pro próximo vídeo, ok? Ok, ok. Eu não sei que a gente ainda fica ganhando. Eu vou ver que ainda fica ganhando. Eu só ganhei um flocos. Eu não sei que as meninas também estão ganhando. Só que... Sei que... É difícil essa árvore não dar tronco. Árvore grossa dessa não dá um tronco. Eu fico chocada também, gente. Ui, deixa eu cortar aqui. O cavalo não errada? Não, meu filho. Não é que você não virou Michael Jackson ainda. O cavalo quer facilitar de Michael Jackson? Ai, gente. Eu cansei. Depois eu vejo esse negócio aí. Vamos para... O estábulo. Que é aqui nesse estábulo aqui, gente. Que é só vocês olharem no mapa aqui e seguirem. Nesse estábulo aqui... Ai, gente. Desculpa. Minha garganta tá horrível esses dias. É onde tem alguns spoilers dos cavalos. Que temos ali o Kragisdale. Temos também esses outros dois aqui. O Aurora. Que é o Andaluz. Que é dali. E também temos esse daqui. Eu, sinceramente, acharia mais bonito essa pelagem no árabe. Ou em outro cavalo. No Mustang, ele não fica legal. Fica estranho no Mustang. Muitas pelagens ficam estranhas no Mustang. Então... É, né? Temos aqui o celeirinho, né? E ali tem um grande lago que você falar com o Toby. Que o Toby você vai ficar pescando. E você vai ficar trocando os peixes que você pescar por item, tá? Eu acho que é nele que troca. Eu consegui uma dourada. Um flocos dourado lá. E eu vou ficar... É bom você baixar o auto... Esqueci o nome que fala. Que fica clicando. Clicando. Sempre. Autoclique. Eu acho que é autoclique. Que você coloca lá no buraco do negócio que você vai ficar pescando. E você vai ficar ganhando o negócio infinitinho. Você vai ficar ganhando ali, tá? É bom isso, tá? Eu recomendo. Aqui, ó. Você vai ficar pescando aqui. E dando pro Toby, tá? Ok? Você pega a vara de pescar. Que você pega lá naquela missão do Toby. Também no principal. E vai pescando. Aí vai pra ser Ice Flyers. Não sei o que. Dá pra ver que eu acho que essa menina também colocou autoclique. E colocou autoclique aqui. E deixa o celular pescando. E você vai ficar ganhando coisas pra trocar, tá, gente? Aí você vai... Não tem 100% de chance pra vir um peixe. Mas vem... Tá vendo? Não é esse. É um peixe azul. Não é esse peixe. Porque nunca... Você acha que vai ser fácil assim. Você vai colocar pra pescar um negócio. Pesca? Não, não, meu filho. O jogo sempre tem alguma coisa pra complicar, né, pessoas? Sempre. Esses jogos rosados. Aí você vai... Deixa eu ver. Agora eu pesquei. Esse daqui. O Frozen Fish. Frozen Fish. É o Frozen. Aí você vem aqui. O cavalo não quer parar, como sempre. Fala pro Toby. Coloca no nomezinho verde. Aí vai mostrar que você precisa de 10. Então, é isso, gente. Eu não sei que tem muita coisa. Aqui em cima eu não explorei ainda. Tá? Aqui em cima parece que é só a corrida. Aqui é missão. Que você fala com o velho. E trocas. Então, é isso, gente. Que eu esqueci de falar alguma coisa. Coloquem aí nos comentários pra eu fazer um vídeo mais explicativo, né, gente? Coloca aí nos comentários tudo que eu não falei pra eu no próximo vídeo falar tudo direitinho. E no próximo vídeo eu vou comprar aquele negócio e vamos ver como funciona. E dizer o que faltou, né, gente? Então, deixa o like, se inscreva no canal. Me desculpe pelo vídeo tá meio assim, mas... É o máximo que eu consegui ter. Neste pressa pra vocês. Então, beijos, abraços e... Fui, fui! Tchau! E aí Tchau! Obrigado.